Bem-vindos ao mundo surpreendente dos híbridos animais, onde a natureza e, em alguns casos, a intervenção humana se unem para criar espécies únicas, impressionantes e raras. Desde o poderoso Pidsley, um urso que reflete as mudanças do Ártico, até o exótico Savannah Cat, que mistura a graça do gato doméstico com a beleza selvagem do cerval africano, esses animais são o resultado de combinações genéticas fascinantes. Eles herdam traços de duas espécies diferentes, trazendo características que desafiam o comum e atiçam nossa curiosidade. Serão esses animais incomuns que você vai conhecer hoje. Eu sou o Pokéi e o vídeo de hoje é... Animais híbridos raros que você nunca viu antes. O Zó, ou Zó, dependendo da região, é um animal híbrido originado do cruzamento entre um iac e uma vaca doméstica. Esses animais híbridos são encontrados principalmente em regiões montanhosas da Ásia, como o Tibete, o Nepal e partes da Mongólia, onde os iac são comuns. Os Zó são conhecidos por serem mais fortes e resistentes do que tanto o iac quanto a vaca, o que os torna muito valorizados para o trabalho pesado e a produção de leite. No entanto, esse tipo de híbrido tem uma particularidade. Apenas as fêmeas, chamadas de Zomo, são férteis, enquanto os machos geralmente são estéreis. Além disso, por serem um híbrido, os DZU têm uma aparência mista, com características do iac, como uma pelagem mais espessa e chifres e características das vacas, resultando em um animal bem adaptado ao clima frio das montanhas e eficiente para a agricultura local. O Ligre, ou Ligere em inglês, é um animal híbrido resultante do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. Esse híbrido é o maior entre os felinos, podendo atingir tamanhos impressionantes, com alguns indivíduos chegando a pesar mais de 400 kg e medir até 3,5 m de comprimento, incluindo a cauda. Os Ligres geralmente apresentam uma aparência que mistura características dos dois pais. Eles têm uma pelagem amarelada com listras suaves, herdadas da mãe tigresa, e algumas vezes possuem uma juba parcial, herdada do pai leão, embora seja menos desenvolvida que a de um leão puro. Esse híbrido tem um comportamento interessante, pois combina características dos dois grandes felinos. Eles gostam de água, como os tigres, e tendem a ser sociáveis, como os leões. A reprodução de Ligre só ocorre em cativeiro, uma vez que leões e tigres têm habitats naturais diferentes e não se encontram naturalmente. Além disso, assim como em muitos híbridos, os Ligres machos são estéreis, enquanto algumas fêmeas podem ser férteis. É importante notar que, devido ao seu tamanho e necessidades de espaço e alimentação, manter um Ligre em cativeiro apresenta desafios éticos e práticos. Muitos não conseguem viver por muitos anos e o animal não tem uma grande longevidade. O bífalo é um animal híbrido criado pelo cruzamento entre um bisão americano e uma vaca doméstica. Esse híbrido foi desenvolvido com o objetivo de combinar características dos bisões, como resistência a doenças e capacidade de se adaptar a condições climáticas extremas, com a facilidade de manejo e o perfil de carne dos bovinos. O bífalo é popular principalmente nos Estados Unidos e em algumas regiões da América do Norte. O bífalo tem uma aparência que lembra ambos os pais, com características físicas intermediárias, como o tamanho robusto dos bisões, mas com um corpo mais compacto, típico do gado. Sua pelagem pode variar, mas tende a ser mais densa do que a de bovinos comuns, ajudando-o a sobreviver em climas frios. A carne de bífalo é considerada mais magra e com menos colesterol do que a carne bovina tradicional, e também possui um sabor suave, o que a torna uma opção popular para consumo. Além disso, o bífalo é criado em fazendas de maneira similar ao gado bovino, mas com o benefício de ter um impacto ambiental relativamente menor, já que o animal é mais eficiente em pastagens e necessita de menos recursos. O wolfing é um raro híbrido marinho, resultado do cruzamento entre um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca, que apesar do nome, também pertence à família dos golfinhos. O nome wolfing é uma combinação das palavras em inglês whale, baleia, e dolphin, golfinho, embora a falsa orca seja tecnicamente um golfinho. Esse híbrido é extremamente raro e foi observado principalmente em cativeiro. O primeiro registro de um wolfing ocorreu em um parque aquático no Havaí, onde um golfinho fêmea e um macho de falsa orca deram origem a uma cria. Os wolfings herdaram características de ambas as espécies. Eles têm um tamanho intermediário entre o golfinho e a falsa orca, a coloração escura da falsa orca e a forma corporal mais parecida com a do golfinho. Além disso, o wolfing é fértil, o que é incomum para muitos híbridos animais. Esse híbrido é fascinante não só por sua raridade, mas também por desafiar alguns dos limites naturais entre espécies próximas. No entanto, eles praticamente não ocorrem na natureza, já que as falsas orcas e os golfinhos nariz de garrafa geralmente não coexistem no mesmo habitat e têm hábitos sociais distintos. O mulard é um pato híbrido obtido pelo cruzamento entre um pato real e um pato de barbela e com certeza não poderia ficar de fora dessa lista por sua peculiaridade e raridade. Esse híbrido é comumente criado para a produção de carne e especialmente para a produção de fígado gordo ou também conhecido como foie gras em alguns países como França e Hungria. Os mulards são maiores e mais robustos do que os patos comuns e apresentam uma combinação das características dos pais. Eles têm o porte do pato de barbela e uma coloração mais variada, geralmente com penas brancas ou em tons de cinza. Como muitos híbridos, eles são estéreis, o que significa que não podem se reproduzir entre si, tornando necessário cruzar novamente as espécies originais para cada nova geração de mulards. A criação de mulards é frequente em ambientes agrícolas devido ao rápido crescimento e ao alto rendimento de carne de qualidade. No entanto, o uso desses patos para a produção de foie gras gera algumas polêmicas éticas em muitos lugares, já que o método de alimentação forçada, conhecido como gavage, é considerado uma prática de exploração animal em várias culturas e tem sido proibido em alguns países. O jagleão é um raro híbrido resultante do cruzamento entre um jaguar macho e uma leoa fêmea. Esse tipo de híbrido é extremamente raro e só ocorre em cativeiro, já que jaguares e leões vivem em habitats muito diferentes e, em estado selvagem, jamais se encontrariam. O jagleão herda características de ambas as espécies. Ele tende a ter o corpo robusto e musculoso do jaguar combinado com a cabeça mais arredondada e sem juba da leoa. Em termos de pelagem, o jagleão geralmente apresenta uma coloração dourada com rosetas escuras, um padrão herdado do pai jaguar. Algumas dessas marcas podem ser mais sutis ou fundidas, dependendo das características dos pais. Em alguns casos, o jagleão pode até nascer com uma pelagem quase preta, devido a uma característica chamada melanismo, comum entre jaguares. Além de sua aparência singular, o jagleão também combina traços de comportamento dos dois grandes felinos. Ele pode ter uma tendência a gostar de água, característica dos jaguares, e também demonstra comportamentos sociais herdados dos leões. No entanto, assim como outros híbridos entre felinos, a criação de jagleões gera considerações éticas, uma vez que seu bem-estar em cativeiro pode ser comprometido devido ao ambiente não natural e à mistura genética. O Zorci é um híbrido, nascido do cruzamento entre uma zebra, geralmente uma zebra macho, e uma égua, tornando assim um animal bem peculiar e difícil de ser encontrado. Esse híbrido é interessante por misturar as características de ambos os pais. O corpo e estrutura são semelhantes ao de um cavalo, mas com as listras características da zebra, que podem variar em intensidade e localização, dependendo da genética dos pais. O resultado é um animal único, com o porte de um cavalo e o padrão listrado da zebra, que frequentemente aparece em áreas específicas, como as pernas, a cabeça e partes do torso. Os Orces, como outros híbridos entre espécies diferentes, costumam ser estéreis, o que significa que não podem se reproduzir. Em termos de temperamento, eles tendem a ser mais ariscos do que cavalos e menos domesticáveis, devido ao comportamento naturalmente selvagem das zebras. Os Orces são, às vezes, criados para exibições em zoológicos ou para fins de turismo, mas a criação de híbridos entre zebras e cavalos é uma prática bem polêmica. Isso porque o cruzamento dessas duas espécies pode gerar animais com características comportamentais difíceis de manejar, além de questões éticas sobre seu bem-estar. Uma vez que os Orces, geralmente, requerem cuidados especiais e podem ter dificuldades para se adaptar completamente a um ambiente doméstico. O Coywolf é um híbrido natural resultante do cruzamento entre coiotes e lobos. Este híbrido surge principalmente na América do Norte, em áreas onde os habitats desses dois animais se sobrepõem, especialmente na região nordeste dos Estados Unidos e partes do Canadá. Coywolves são um exemplo fascinante de hibridização natural, ocorrendo sem intervenção humana direta, ao contrário de muitos híbridos que são criados em cativeiros citados anteriormente. O Coywolf apresenta uma mistura de características físicas e comportamentais dos dois pais. Ele é geralmente maior e mais robusto do que um coiote, mas menor e menos musculoso que um lobo. Em termos de aparência, ele pode ter pelagem em tons de cinza, marrom e branco, com um focinho ligeiramente mais alongado e orelhas mais altas, características que lembram o coiote. No entanto, seu corpo é mais forte e compacto, herdando o porte dos lobos. Comportamentalmente, os Coywolves também combinam traços dos dois animais, adaptando-se bem a ambientes urbanos e suburbanos, como os coiotes, enquanto mantêm a habilidade de caçar em grupo, uma característica dos lobos. Essa combinação permite que eles se alimentem de uma ampla variedade de fontes, incluindo pequenos mamíferos, aves e até restos de comida humana em áreas urbanas. A presença de Coywolves reflete a capacidade dos canídeos de se adaptar a mudanças ambientais e de expandir seu território. Esses híbridos são férteis e podem se reproduzir tanto com outros Coywolves quanto com coiotes e lobos, o que contribui para a diversidade genética e a longevidade da população de canídeos na América do Norte. Um vídeo bizarro, onde supostamente um animal híbrido jamais visto antes estaria sendo mostrado, viralizou na internet e impressionou muitas pessoas. Afinal, tratava-se de um frango com o rosto de macaco, no qual muitos começaram a chamar de francaco. Com a repercussão do vídeo, muitas pessoas começaram a questionar se aquilo seria possível e se um macaco realmente poderia cruzar com um frango. Muito se falou nesse assunto, porém alguns biólogos que reagiram à situação conseguiram desvendar o mistério. E aquilo nada mais seria do que a cabeça de um macaco já sem vida colocada no local da cabeça do frango, que teria sido abatido naquele instante. E por isso, ainda apresentava alguns espasmos, se mexendo e deixando a situação mais real. Apesar da polêmica sobre tirar a vida do macaco, especialistas ressaltam que, em alguns lugares do mundo, o macaco é consumido como alimento normalmente. E por isso, aproveitaram a situação para causar pânico na internet. O Savannah Cat é um híbrido exótico criado pelo cruzamento entre um gato doméstico e um cerval africano, um felino selvagem conhecido por suas longas pernas, grandes orelhas e habilidades de salto impressionantes. Este híbrido foi criado para combinar a aparência selvagem do cerval com a natureza mais amigável e adaptável do gato doméstico, resultando em um gato único, atraente e de porte elegante. Os savanas têm uma aparência marcante, com corpo longo e esguio, pernas altas, orelhas grandes e pelagem curta, geralmente coberta por manchas e listras escuras em tons de dourado, prateado ou cinza, um padrão que lembra o do cerval. Esses gatos são geralmente maiores do que os gatos domésticos comuns, podendo chegar a pesar entre 6 e 11 quilogramas, embora o tamanho varie com a geração. Em termos de comportamento, os savanas são altamente enérgicos, inteligentes e curiosos. Eles são conhecidos por serem mais sociais e interativos do que a maioria dos gatos domésticos, muitas vezes formando laços fortes com seus donos. Embora sejam um animal de estimação cada vez mais popular, a criação de savanas exige cuidados especiais, especialmente nas gerações iniciais, que mantém traços selvagens mais acentuados. Além disso, alguns países e estados regulam ou proíbem a posse desses gatos, devido a questões de bem-estar e impactos potenciais no ambiente local. O Pidsley, também chamado de Grolar Bear, é um híbrido raro resultante do cruzamento entre um urso polar e um urso pardo. Esse híbrido ocorre tanto em cativeiro quanto na natureza, especialmente no Ártico Canadense, onde o aquecimento global está causando uma sobreposição dos habitats desses dois ursos. À medida que o gelo do Ártico derrete e os ursos polares são obrigados a buscar alimento em áreas habitadas pelos ursos pardos, a chance de hibridização aumenta. O Pidsley herda características físicas e comportamentais de ambos os pais. Ele possui uma pelagem que mistura o branco creme do urso polar com tons mais escuros típicos do urso pardo, resultando em uma coloração bege ou amarelada. Seu corpo é robusto e ele tende a ter as garras longas e o formato da cabeça intermediário entre as duas espécies. Em termos de tamanho, é geralmente menor que o urso polar, mas maior que o urso pardo. Comportamentalmente, os Pidsleys possuem uma combinação das habilidades de caça de ambos os ursos. Eles sabem nadar bem, como os ursos polares, mas também têm habilidades para buscar alimentos em terra, como os ursos pardos. Este híbrido é bem adaptado a terrenos variados, o que pode ser uma vantagem em um ecossistema em transformação. A presença de Pidsleys é vista como um símbolo das mudanças ambientais, pois reflete como as espécies estão se adaptando ao impacto das alterações climáticas. No entanto, a hibridização entre essas duas espécies levanta questões ecológicas, pois afeta a biodiversidade e o equilíbrio natural nas regiões onde esses híbridos ocorrem. Esse foi o vídeo, deixe seu like. Beijão, beleza, foi, tchau.